Vamos lá. X-Fight dançou. X-Fight lançou. Teve problema no... Caralho. Que isso, o cara tá... Meu Deus do céu, mano. Teve problema no lançamento. Problemas nos servidores, rapaziada. Acabou que eu fiz live, só que eu tive que encerrar porque não tava achando o servidor, mano. Aí agora já é 7 horas, 8 horas da noite e eu consegui jogar normalmente, né? E vamos lá, cara. Tamo no mapa Webliton, que é do Far Cry 6. E, cara, sinceramente, assim, eu vou fazer um vídeo analisando o jogo, mas eu não sei porque eles demoraram tanto tempo pra lançar um jogo igual a Beta. Eu realmente não sei porque eles demoraram tanto pra lançar um jogo igual a Beta. Mas... Não tem muito o que falar, né? Quando eu fizer o vídeo da análise do jogo, eu vou comentar mais sobre. Mas, basicamente, rapaziada. O jogo, ele não mudou nada do ano passado pra cá. Teve teste de servidor, teve Beta, Beta, tudo mais. Mas, no geral, o jogo continua o mesmo. E acaba que isso atrapalhou o jogo, mano. Assim, por mais que tenha muita gente jogando, no momento que eu tô gravando, que é no dia do lançamento, né? Poucas horas, ele lançou 2 horas da tarde, mas teve o problema dos servidores. Aí, 6, 7 horas é o horário que eu tô gravando. O jogo, ele não é um jogo de falar assim, pô, mano, tô totalmente viciado. Não, é aquela mesma coisa. É diferente do Koji, mas é a mesmice de sempre, mano. Não tem muito o que você falar assim, pô, cara, é... Muito diferente, viciante, vou jogar horas e horas. Mas não, mano. Mas isso aí eu vou falar... Que é isso? Isso eu vou falar na análise do jogo. Agora, vamos focar na gameplay. Eu tô jogando de Fennec. E pra mim, uma das melhores SMGs... A galera tá falando que a MP7 tá muito boa. Só que eu não joguei de MP7 ainda. Então, eu tô jogando de Fennec. E pra mim, a Fennec... Tá top 3 ali, mano. Nossa senhora. Basicamente, continua a mesma coisa, rapaziada. Em questão dos especialistas, dos poderes... Não muda basicamente nada da beta. É, até igual eu falei, não muda basicamente nada da beta, da... Da alfa. Dos testes de servidor. E é isso que me deixa irritado. Porque eu não sei qual o motivo deles demorarem um ano pra lançar o jogo. Que já tava pronto há basicamente um ano atrás, cara. Mas aí é a escolha deles, né? Só que eu acho que eles lançaram o jogo um pouco atrasado. Valeu o teammate, salvou. E vamos lá, vamos focar na gameplay. E o jogo, querendo ou não... É acelerado. Do jeito que o pessoal que joga a COD gosta. É... Eu acho que muito provavelmente... Nossa senhora. Eu acho que muito provavelmente... Quando você pegar o jeito do jogo, ele vai ser melhor. Porque, assim... Quando eu comecei a jogar ele... Hoje à tarde, ele tava... Eu tava me sentindo travado no jogo. Mas aí agora eu já tô pegando o jeito. Já tô rushando. Já tô... É... Indo pra cima dos inimigos. E eu tô sentindo o jogo mais fluido pra mim. Só que aí... Tipo assim... A galera que tava esperando... Achando que esse jogo seria um COD da vida... A verdade é que não, mano. Eu não sei se eu falei isso em live. Ou foi em algum vídeo específico. Mas o foco desse jogo aqui... Vai ser o competitivo. Nossa, agora eu morri. Vai ser o competitivo. É... Vai ser a mesma coisa do Rainbow Six. Tá ligado? E... Muita gente fala... Ah, mas... Tá muito caro os pacotes na loja e tudo mais. Mas, rapaziada... É um jogo grátis que eles têm que fazer dinheiro, cara. Não, mano. Eles precisam ganhar o dinheiro deles, né? E o... O foco deles vai ser pacote na loja. Tem um passe de batalha também, mas... Eu não achei nada de interessante no passe de batalha. Sinceramente, falar pra vocês... Os pacotes na loja... Aparentemente... São um pouco... Um pouco mais baratos... Que o do... Do Warzone, do Call of Duty no geral. Mas... Não tem nada que impressiona, cara. Nossa, agora é o que eu tomei. Boa. Dá pra gente virar, rapaziada. É só focar. Olha isso. O que me irrita nesse jogo é exatamente isso. O hipfire do jogo é bizarro, cara. Bizarro de ruim. A Fennec, quando você gruda no cara, irmão... Ela praticamente explode o seu inimigo. Posso ficar parado, senão esse cara da Sniper vai me matar. Nossa, eu tava atrás do container. Ah, outra coisa. Segundo o pessoal que tá jogando no controle... O I assiste do jogo... É mais forte que o do Call of Duty, tá? É mais forte que o do Call of Duty. Nossa senhora. Segurou, lançou lá na zona. Mais outra aqui. Bora, teammate. Nossa senhora. A granada foi certa, hein? Nossa. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. O cara... O cara nasce na minha frente, mano. Penec de perto, não tem como, não. Bora, time. Bora, time. Não deixa os caras ganharem, não, mano. Pega especial. Nossa, já acabou, mano. Boa, pegaram ele. Ai, ai, ai. Cara, é só segurar a zona. É só segurar a zona. 20 pontos, mano. Boa, peguei mais um. Ai, caramba. Que isso, mano. Não sei nem quantas kills eu fiz. Esse mapa aqui é a primeira vez que eu tô jogando nele, cara. Ah, não. Acho que eu joguei nele na beta. Vou vir aqui. Tem cara parado lá já. Esse outro. Eu tô com outra classe de fennec. Aqui eu tomei, é famoso. Ah lá, tem hora que o boneco trava, tá ligado? Você dá o slide e ele não... Não vai com a mesma velocidade. Esse aqui. Ah, achei que era inimigo. Esse tem uma parada que tá me incomodando, cara. É o... A troca de arma. Às vezes você clica pra trocar a arma quando a sua SMG tá descarregada e ela não troca. Ou ela fica bugada e fica recarregando infinitamente, tá ligado? Ah, de perto ela parece ser outra arma. Vamos lá. Zona comprometida. Eu peguei também. Ai, 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 ai. O cara entrou no meio do... Da zona e ninguém viu, cara. Esse cara aqui já morreu pra mim umas quatro vezes já. Beleza, que eu peguei. Eu não testei todos o... As facções. Eu sei que tem um... Tem uma facção que cura a vida. Tem outra facção que fica invisível, que é essa aqui que eu tudo... do Splinter Cell. Mas... Daqui a um tempo a galera vai começar a descobrir qual é a melhor facção pra você usar na partida. De princípio eu tô usando essa do Splinter Cell, porque é a que tem a... É a que tem a... A melhor habilidade, né? Que é a habilidade especial lá, que ela fica invisível e com a pistolinha silenciada ela... É... Que é muito quebrada, por sinal. Nossa, olha isso, mano. Não pode abrir mira, cara. Se abrir mira, esquece. Tu vai perder a... A gunfight. Nossa, fiquei lento. Que isso, cara. Eu peguei. Vamos lá. Vamos usar o ultimate dela de novo. Beleza. Tem ultimate que tu... Que tu fica lá mó tempão e praticamente tu... Tu se torna invencível. Enquanto outros... É... Praticamente se tu toma um hit, tu morre, cara. Então, assim... É uma parada que eu tinha... Eu tinha reclamado no teste de servidor que eles tinham que ter arrumado isso. Ou pelo menos equilibrar o ultimate, cara. Mas... Aparentemente eles não mudaram nada. Nossa senhora. A fenec com o pente estendido deve fazer um estrago. Pô, os caras... Acho que os caras não estão ligados como é que funciona o jogo de tiro, não, né? Só segurar, rapaziada. Só segurar. Só segurar. Esse aqui. Peguei esse aqui. Aliados na zona. Esse outro aqui também. Vamos lá. A zona de captura está se movendo. Entendo nova localização. Nossa senhora. Quase que eu morro se não fosse o teammate. Peguei esse outro aqui. Estou quase pegando o teammate de novo. Peguei. O teammate dessa... 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 Operadora, entre aspas, né? Ele é bom, só que é isso, cara. Ele é muito rápido, cara. Peguei esse aqui também. Estou embrasado. Não, não. Ah, mano. E essa aqui? Segura a zona, rapaziada. É só segurar, mano. É como diria esse Mzinho, né? Quem tem medo de zona é o homem casado. Peguei. Boa. É 250 as zonas. Caraca, granada pra caraca, mano. Outro. Nas costas. Achei que o boneco pulava ali, mano. Boa, caramba. É isso. Não sei nem quantas kills eu fiz, cara. Que a forma pior de estragar o seu disfarque. Ah, eu peguei o jogador da partida. Agora que eu vi. Eu peguei o jogador da partida. 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 Eu peguei o jogador da partida.